Ei turma, tudo bem com vocês? Quinto ano, a Tia Elane segue aqui então com as nossas aulas de empreendedorismo e projeto de vida, nossas aulas de educação emocional e te colocar a par do nosso conteúdo, então te relembrar que começamos no nosso último encontro, às sextas-feiras, o nosso módulo 3, descobrindo a vida financeira, turma. E aí, como sempre, vocês me surpreendem, foi uma aula deliciosa, onde a Tia Elane não deixou nenhuma atividade, fizemos então a abertura desse módulo 3 para que eu conseguisse compreender e a gente trocasse uma ideia legal, conversasse um pouco sobre o que é esse mundo financeiro para você, como você pratica isso na sua vida, como funciona aí dentro da sua casa, qual é a relação que você tem com o dinheiro. E eu me surpreendi, como já disse, me surpreendi com vocês em relação à mesada, em relação a poupar, muitos já têm esse conhecimento, essa visão de que é necessário poupar, turma. Sim, precisamos economizar também, economizar para além da questão financeira, pensamos em economizar recursos. Então, foi um bate-papo muito legal, onde nós falamos sobre todas essas questões e também de onde vem o dinheiro, né? Começamos então a refletirmos de onde vem esse dinheiro, onde esse dinheiro é colocado, como ele é utilizado, as formas de pagamento. Chegamos então ao ponto-chave da nossa aula, porque viemos de uma crescente, não foi, turma? Viemos batendo um papo legal, conversando, conversando, até chegarmos nesse ponto, nesse conteúdo que o livro trazia para a gente, na página 42 e 43, né? Em relação às finanças, como nós utilizamos as formas de pagamento. Então, te relembrando que falamos sobre a questão do dinheiro, espécie, o cartão, né? Na espécie de crédito e débito como forma de pagamento. Falamos também do cheque aí, pouco utilizado. Alguns trouxeram os novos aplicativos aí como forma de pagamento, como PicPay e outros aí que vocês... Acho que foi o João, algum aluno falou um outro aí que a Tia Lânia agora não está se recordando, mas é novo também, bem próximo aí à realidade do PicPay. Então, assim, eu fiquei muito feliz de ver que vocês foram para além do livro, né? Então, não ficamos engessados e tivemos uma reflexão... Tivemos uma reflexão muito importante em relação a essas formas de pagamento. Agora, turma, chegou o momento de você praticar e colocar todo esse conhecimento aqui, ó, para o papel, para você organizar o pensamento e fixar um pouco melhor esse conteúdo. Vamos juntos? Página 44, pensar, sentir e agir. Você vai ter essa atividade para fazer, fixando o nosso conteúdo. Número 1, a Tia Lânia vai fazer a leitura para você. Vamos refletir sobre o funcionamento dessas formas de pagamento. Essas alternativas? Converse com seus colegas e depois preenche o quadro individualmente. Ok? Como a gente já fez esse bate-papo na sexta-feira, eu tenho certeza que você não vai ter dúvidas para preencher, porque foi o que nós fomos fazendo aí no nosso encontro, não é isso? Então, vamos lá? Forma de pagamento. Primeiro, cartão de débito. O que e como funciona? Escreve para a Tia Laine. Vantagens e desvantagens. Você vai fazer o mesmo com o cartão de crédito. O primeiro foi cartão de débito. O segundo, cartão de crédito. E por último, o cheque. Então, em cada um desses, você vai preencher de acordo com essa coluna. O que é? Como funciona, as vantagens e as desvantagens. Tudo bem, turma? Página 45, dando seguimento, então, por favor. Anote os gastos e como economizar com os itens citados nos quadros a seguir. Segunda-feira. Então, vamos lá. Nós temos os dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Despesas fixas. Exemplo, comida. Então, de segunda a sexta, essa despesa fixa, o exemplo do livro que trouxe para a gente, foi a comida. Como economizar. Na prática, como funcionou aí para você. É claro que como a videoaula chega na quarta, você vai estar fazendo aí, se você se recordar de como foi a segunda e a terça, ótimo. Senão, você preenche de quarta em diante e a gente depois vai preenchendo ao longo da semana. Tá bom? Agora, o exemplo abaixo. Despesas eventuais. Exemplos. Coisa que tem vontade de ter, fazer ou comprar. E aí, o quadrinho divide. O que gostaria de comprar neste ano? Ideia sobre como poderia economizar. Então, para você colocar esse seu desejo, essa sua vontade em prática. Tá bom, turma? O último quadro traz para a gente, despesas com diversão. Exemplos. Videogames, cinema, álbum de figurinha, sorvete. E aí, como que você vai fazer para economizar? Eu gosto de consumir. Dois pontos. E aí, você preenche o que você quer. O que você gosta, na verdade, de consumir. Gasto por mês. E aí, você coloca com tal item. Por exemplo, eu gosto de consumir, deixa eu colocar aqui, canetas, canetinhas coloridas. Vamos botar esse exemplo. Aí, ao lado, você vai botar quanto você gasta por mês com isso. Ah, tia, eu só compro uma caneta, vai. Eu curto, mas eu não saio gastando direto com isso. Eu compro uma canetinha de três reais. Aí, você põe aqui na frente. E aí, como economizar? De repente, você vai colocar aqui a saída que você vai pensar para economizar nesse sentido, naquilo que você realmente tem com esse gasto, com o que você gosta de consumir. Lembre-se, turma, que para cada quadro desse aqui, está sendo dividido em primeiro despesas fixas. Nós conversamos um pouquinho sobre isso, mas na sexta-feira conversaremos um pouco mais. A questão de ser fixo é o gasto realmente com a alimentação, é o primordial. Então, as despesas eventuais, aquela que você gasta de vez em quando, uma vez ou outra. Aquilo que você tem vontade de ter ou de fazer, também está valendo aqui. Como muitos aí falaram que tem vontade de fazer alguns projetos, já pensam em intercâmbios. Olha aí, entra aqui para a gente. Despesas com diversão, que é uma coisa que a gente tem feito agora, mas de uma outra forma. Não tem tanto a rua para a gente estar se divertindo. Então, automaticamente, também a gente acaba economizando, por não sair. Mas tem outras formas de consumo também dentro da nossa casa. Compras pela internet, os jogos. Então, você vai colocar aqui. O mais importante, turma, lembrar que é consumo consciente, economia consciente. Então, tudo que é consciente tem aí o seu pensamento sobre a ação. Aquilo que você vai fazer, aquilo que você está pensando em fazer, você vai refletir antes. Não é simplesmente pensar e executar. Pensar e refletir são coisas diferentes. Quando você pensa, você vai e faz. Às vezes, é um automático. Agora, quando você para para refletir, aí é diferente. Opa! Aí tem uma pausa. Olha como é que a voz da Tia Lani mudou. Parou um pouco mais. Você vai refletir. Analisar se é necessário ou não. Se, de repente, no exemplo da canetinha que eu dei, você já tem uma caneta parecida com aquela. Então, não faz, né? Não é necessário. E aí, quando você consegue analisar, você evita esse ato de impulso ao consumo e de outras situações também, pessoal. A Tia Lani trouxe aquele momento de respiração para vocês e ele é válido para tudo. A respiração, essa calma, te coloca num lugar de análise, realmente. Você acalma, você respira e pensa de uma outra forma e não toma decisões impulsivas, né? De qualquer maneira. Isso serve para tudo na vida. Serve desde uma compra, que você vai exercer um consumo consciente, como a Tia Lani está dizendo, até uma questão de trabalho, uma apresentação de trabalho para a gente, né? Na escola. Ou uma apresentação de uma dança, de um teatro. Futuramente, aí na escolha da sua profissão. E uma conversa, né? Nos relacionamentos. É preciso que a gente tenha toda essa calma para lidar com as situações. E a questão financeira não fica de fora. Eu preciso que você consiga refletir sobre o seu consumo. Para você não virar simplesmente uma pessoa consumista. Tá bom? Ok, turma? Façam então esse exercício da página 44 e 45. Faremos a correção na sexta-feira. E é claro, a correção feita da nossa forma. Onde a Tia Lani dá espaço para você dar a sua opinião. Falar o que você pensa sobre o assunto. Interagir. Para a gente conseguir aprender muito mais. Tá bom, turma? Grande beijo para vocês. E até sexta.